Tudo bom, pessoal? Hoje é um vídeo extremamente diferente para vocês. Para mim é uma honra muito grande entrevistar essas duas pessoas. Vou apresentar os dois aqui para vocês e nós vamos falar sobre o Colóquio Internacional das Américas. É um congresso internacional das Américas, Brasil e Paraguai, onde eu tenho a honra aqui de ter conosco o senhor Luiz Fernando Ávalos, que está em São Paulo, exerce também a função de cônsul geral, e meu amigo doutor Richard Geraldo, que é presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB Santos. É conhecidíssimo também por fazer os inúmeros eventos, congressos, palestras, trazer informação de qualidade para todos os advogados. Agradeço a presença de vocês dois. Senhor Luiz, conta para a gente, por favor, fala um pouquinho da sua carreira, fala um pouquinho da sua situação no Brasil e depois eu falo com o doutor Richard também para ele se apresentar. Ok, boa tarde a todos. Muito prazer de estar com vocês esta tarde. A primeira precisão é que, depois da nossa lei profissional do ano 1999, nós estamos em jerarquias, de acordo no rango. Eu sou embaixador, mas atualmente eu sou cônsul geral do Paraguai em São Paulo. Nós temos um embaixador do Paraguai em Brasília. A oficina principal está em Brasília. É precisamente o nosso embaixador Delgadilho, que vai falar no ato da apertura, justamente, para benizar a vocês. É uma ocasião muito importante. O embaixador Conangue Delgadilho vai falar para se referir a este evento. Também vai falar uma atual presidenta da Associação dos Diplomáticos Profissionais, a conselheira Noelia Lopes, que vai fazer uma curta apresentação da situação dos diplomatas paraguaios que são profissionais depois do ano 1999. E alguns dos participantes dos panéis também são, hoje, graças a Deus, já diplomatas profissionais. E nós temos uma academia diplomática prevista na lei que forma um promédio de 10 a 15 jovens diplomatas cada ano. e agradeço muito, particularmente, a gente da UAB de São Paulo, Santos, e todas as pessoas involucradas, e também a minha própria equipe aqui do consulado, que está a meu lado para fazer possível este evento. Nós é que agradecemos o senhor com certeza absoluta. Doutor Richard, fala para a gente como também um embaixador dos eventos da UAB, uma pessoa que, dentro das comissões, é extremamente conhecido e reconhecido pela qualidade dos eventos que vocês desenvolvem, que o senhor captaneia nessa estrutura toda que vem sendo criada, com grande, grande, grande sucesso. Explica para a gente também. Se apresenta um pouquinho e fala para a gente um pouquinho também desse evento que a gente vai fazer agora e que vai trazer muita informação para essas pessoas. Primeiro, doutor Daniel, agradeço a você por essa oportunidade que está nos dando, nos fornecendo em relação a essa questão de vídeo, de divulgação de evento e participação também, que o doutor vai ser um dos palestrantes também desse evento, sempre na questão de imigração. É uma peça importantíssima, tanto na nossa Comissão de Santos como na nossa Comissão de São Paulo. Esse evento, nós primeiro agradecemos ao governo do Paraguai, através do consulado, que está proporcionando uma coisa única em termos de UAB, essa interação Brasil-Paraguai que está sendo importantíssima, vai ser um marco para nós histórico em termos de relacionamento, sabendo, a importância de um país vizinho, as necessidades de podermos cada vez mais melhorar essa relação. Esse evento é da Comissão de Ciência e Tecnologia do UAB Santos, que está encabeçando, através do doutor Tiago Queiroz, nosso grande amigo e parceiro. Nós também vamos ter uma participação da Comissão de Relações Internacionais do UAB São Paulo, com o presidente Felipe Maluli, Ciência e Tecnologia do UAB Pinheiros, doutor Vitor Hugo. Então, foi um conjunto de comissões, tanto do UAB de Santos como do UAB São Paulo, do UAB Pinheiros, que está proporcionando essa integração com o governo do Paraguai, o que, como eu falei anteriormente, está dando uma oportunidade de ouro para nós, como advogados também. Acho que é interessante isso. Acho que vai ser muito interessante esse evento e vai ser um grande aprendizado para nós, para todos que vão assistir também esse evento. E grandes oportunidades também de estreitar esses relacionamentos que já existem hoje entre Brasil e Paraguai, inclusive na área jurídica, onde muitos contratos acabam surgindo e muitas parcerias acabam surgindo. Embaixador, explica um pouquinho para a gente qual é a importância dessa relação Brasil-Paraguai. Como que o senhor vê a importância desses dois países dentro do Mercosul e isoladamente? Eu acho que nós somos parceiros, sócios estratégicos de primeira ordem. Isso se vê plasmado na agenda bilateral, que é muito rica, muito diversa, variada, mas também dentro da nossa participação, dentro do grupo do Mercosul. Então nós vamos apresentar nossa relação com o Brasil dentro dessa doble perspectiva. Vamos apresentar uma visão histórica por parte de alguns diplomatas, o diretor-general de relações bilaterais, uma visão do relacionamento do Brasil e Paraguai, Paraguai-Brasil, desde a época da independência, assim, rapidamente, para que todos podamos ter os principais elementos de nossa história comum. Mesmo se se pode falar ou se alguém quer saber algumas coisas mais dos eventos que não eram muito gratos, como a Guerra do Paraguai. Claro, exato. Isso queda atrás, mas também vamos apresentar um quadro general de todas as regras, as principais regras, do sistema de funcionamento do Mercosul. E daí vamos aprofundizar esses temas mediante uma apresentação muito simples. No primeiro dia, vamos falar dos aspectos jurídicos, a cooperação jurídica, a questão da imigração, visto desde uma perspectiva das duas vias, porque nós também temos uma parte, uma população mesmo, quizás, mais importante do que os paraguaios estão no Brasil. Existe um término que vocês conhecem que se chamam brasileiros. Os brasileiros são brasileiros que estão morando no Paraguai e estão contribuindo para o nosso desenvolvimento. De nossa parte, temos muitos paraguaios trabalhando, principalmente dentro do estado de São Paulo. Essa é uma visão que deve ser bem compreendida, porque também temos que trabalhar para uma melhor integração entre essas duas comunidades. Então, no primeiro dia, vamos falar também dos principais hechos e sucessos que nos unem na luta dos delitos transnacionais. São delitos que traspassam as fronteiras e que, se não existe uma ação conjunta, tem o potencial de danhar a imagem, o crescimento econômico dos dois países. Hoje, qual que é a principal relação comercial Brasil-Estados Unidos? Qual que é o principal produto Brasil-Estados Unidos? Com o Paraguai. Com o Paraguai? É, com o Paraguai. Os principais produtos, agora mesmo, são produtos primários da agricultura, porque somos, ao mesmo tempo, competidores, mas o Paraguai tem, dentro do mercado do Brasil, suficiente espaço para... Para colocar os seus produtos. Colocar outros, os mesmos produtos agrícolas, porque a produção do Brasil, que ocupa os primeiros postos da produção mundial em muitos rubros, não é suficiente. Quando esses produtos faltam, como a soja, o maiz, o trigo, mesmo a carne, o Brasil é um parceiro que nos dá uma sinhal de que isso está faltando no mercado brasileiro e temos os mesmos produtos dentro do território brasileiro. Mas, além disso, o que importa para profundizar a integração é também estabelecer os laços mais profundos, comerciais. Por exemplo, a integração das cadenas produtivas no setor, dentro do setor industrial. e estamos vendo que um parceiro importante como o Brasil, para nós, os paraguaios, está, dentro desse contexto de pandemia, está producendo uma pérdida de competitividade. E essa pérdida de competitividade é muito importante para nós, ajudar o Brasil, mediante as cadenas produtivas de integração, completar alguns produtos que o Brasil importa muito alto preço de outros continentes para se produzir finalmente produtos, me refiro especialmente no setor automotor, carros mais competitivos para estimular a venda dentro da região. Porque, senão, existe uma pressão muito importante da Ásia e do continente asiático de colocar seus produtos. O Paraguai espera dentro dos próximos anos, por isso, temos assinado um acordo automotor em fevereiro de 2020, um acordo automotor para facilitar a produção de peças no Paraguai. Já estamos proveyendo uma parte importante dos picotes elétricos a muitos veículos fabricados no Brasil, a muitas marcas. Volkswagen, Hyundai, outras marcas brasileiras estão adquirindo que estão comprando esses chicotes elétricos porque é uma peça que não pode ser todavía feita por computador. Então, é um muito bom exemplo para que, no futuro, podamos aprofundizar essa relação de investimentos, de integração comercial na área industrial. existen outros produtos também que estão sofrendo dos custos elevados de matéria-prima chinesa. É um aspecto importante que vai ser abordado por os colegas do Ministério da Indústria e Comércio que estão dentro dos panelistas. Eu acho importantíssimo abordar esse assunto. Eu tenho alguns clientes meus que eles triangulam, eles pegam produtos nos Estados Unidos ou em outros países, levam até o Paraguai, fazem a montagem desses produtos e aí eles exportam para o Brasil, não só para o Brasil, eles exportam para o Brasil, Uruguai, Chile e montam no Paraguai e do Paraguai eles distribuem para o Brasil, Uruguai e Chile. E isso tem sido o Paraguai tem sido realmente uma grande base de montagem de produtos e distribuição para o Mercosul, países que são parceiros do Mercosul. E isso pode ser uma coisa muito boa, não só para a gente sair dessa dependência da China de muitas coisas, como produzir de forma local com custo menor e operacional maior, gerando riqueza para as duas nações ou até mais, como eu citei agora Chile e Uruguai também junto com o Paraguai e o Brasil para a gente poder crescer não só individualmente, mas como um continente e um acordo também aí internacional. Toda essa atividade industrial necessita de um produto básico que é a energia. Então, temos que falar um pouco também da integração energética porque nós somos donos da mitade da represa do Itaipu. De Itaipu. Itaipu, que é uma barragem muito importante, a maior produtora da energia do mundo e que, por sorte, está no meio das nossas fronteiras e que produz uma quantidade suficiente para o Paraguai, mas o que resta é exportado no Brasil, principalmente dentro do estado de São Paulo. Assim que o estado de São Paulo é, em grande medida, dependente da energia de Itaipu. Agora, nós temos diante da produção industrial muitos novos elementos como o compromisso social, medioambiental e de governança. Todos esses desafios têm que ser tenidos em conta também para fazer uma integração das indústrias com os mesmos critérios porque há pouco tempo temos finalizado negociações comerciais com a União Europeia. Essa energia tem que unirnos, tem que servir para a união dos povos para generar maior riqueza dentro dos outros países. A represa Itaipu tem uma parte do tratado que tem que ser essa integração general que concerne todos os aspectos da vida política, da vida jurídica, judicial, da vida econômica, da vida comercial. O que define é a palavra parceiro. Nós podemos dentro de nossa vida normal deixar de considerar nenhum aspecto importante do nosso relacionamento. Mesmo se nesta ocasião não vamos ter suficiente tempo de falar de todos os aspectos, talvez se o resultado é ótimo, há interesse, podemos falar depois dos aspectos da integração cultural, mas também social. Porque dentro dos aspectos culturais, eu observo nas ruas de São Paulo muitos nomes nas ruas em Guaraní. O Guaraní é um idioma povo tupi-guaraní que são primos irmãos, eles falam uma língua comum, uma língua com as mesmas raízes e isso facilita muito também o entendimento. Esse é um tema que quizás deveríamos anotar para os próximos encontros porque é muito rico e uma comunidade de universitários acadêmicos muito importante em ambos lados. E, nesta ocasião, não está prevista mais esse tema muito interessante dentro de nossas relações. Sim, com certeza. O estreitamento dessas relações é importantíssimo para todo mundo e como nós temos muitas identificações, eu acho que a única coisa que realmente distingue o Brasil do Paraguai é a questão da língua porque até culturalmente nós temos muitas coisas em comum e o Paraguai sempre fez parte da história do Brasil e vice-versa. Então, com certeza absoluta, a gente vai ter muita coisa para debater. Doutor Richard, fala um pouquinho para a gente sobre a questão do Brasil agora. Qual é o nosso relacionamento brasileiro, principalmente na questão jurídica? Foi um grande aprendizado agora com o Conso, com o embaixador sobre um pouco da cultura do Paraguai que nós tivemos agora que ele acabou de comentar. O evento vai ser dividido em 11 blocos, em 11 painéis do Brasil e do Paraguai. Vamos começar com um grande jurista, desembargador, Marco Antônio Marques da Silva, que vai falar da questão da cooperação jurídica entre o Brasil e o Paraguai do painel brasileiro juntamente com os palestrantes do Paraguai. Em seguida, teremos a parte de imigração, a qual teremos a honra de tê-lo como palestrante, doutor Daniel. A questão de imigração entre o Brasil e o Paraguai, essa que envolve toda essa questão da corrente migratória entre o Paraguai, Brasil, o Estado de São Paulo, que é muito importante, tanto na questão talvez começou com a soja, com os brasiguaios, tem muito Paraguai também aqui no Estado de São Paulo, no Brasil. Então, vai ser uma coisa muito bacana essa interação do Mercosul, Brasil e Paraguai. eu acho que dando continuidade, vamos falar da questão de seguridade social entre os dois povos, entre o Brasil e o Paraguai. O evento também teremos o da infância e a adolescência, questões ligadas ao menor aqui no Brasil ou ao menor no Paraguai. Dando continuidade também à segurança transnacional entre as fronteiras, teremos o doutor juiz federal, o doutor Joel Zampelote, Zampelon, que vai dar a continuidade. e no dia seguinte, isso no primeiro dia, no dia seguinte vamos falar sobre um pouquinho da Itaipu binacional, onde teremos o Roberto Massaro Atanabe, um dos maiores engenheiros da história do Brasil. Ele fez obras como Itaipu, foi o percussor e engenheiro responsável para Itaipu pelo lado brasileiro. Teve no Itucuruí, Ilha Solteira, a Rodovia dos Imigrantes, a primeira pista da Rodovia dos Imigrantes, entre outras obras fantásticas de engenharia do Brasil e vai dar um pulo interessantíssimo nesse painel também, vai mostrar uma questão de logística entre Brasil e Paraguai, na questão de logística e transporte, vai comentar da energia, como que é a formação da hidrelétrica do Itaipu e vai ser um grande aprendizado para todos que vão assistir, um dos maiores engenheiros da história do Brasil, posso dizer que está entre os top 10 do mundo como engenheiro. em seguida vai ter investimento em infraestrutura, antes vão ter o painel na qual eu vou participar, que é o painel sobre investimento em termos gerais entre Brasil e Paraguai, onde teremos, vou comentar um pouquinho da lei de maquila do Paraguai, que é uma lei que teve origem no México e o Paraguai simplesmente melhorou, porque a maquila no México era só entre Estados Unidos e o México, e o Paraguai melhorou, deixou para o mundo, com vantagens extremas para empresários que querem investir no Paraguai, imposto de 1%, você é produto, toda a máquina importada que venha do Paraguai, tanto usada como nova, com zero de tributo, matéria-prima, então é uma legislação justa, trabalhista justa, então para o empresário brasileiro, para o empresário do mundo que está em situação assim complicada, o Paraguai é uma nova oportunidade, sem dúvida, vamos supor, uma indústria de avental para uso médio que demoraria de 45 a 60 dias para chegar da China para o Brasil, vai poder chegar em 48 horas por via terrestre ou no máximo três dias, então a questão de logística para a indústria é muito fantástica para o comércio esse investimento no Paraguai, fora a tributação de 1% para exportação e vamos supor, uma mercadoria que possa ser exportada do Paraguai para a comunidade europeia ou para os Estados Unidos de 100 a 50% menos tributáveis que no Brasil, então é uma vantagem imensa para o brasileiro, para o empresário brasileiro que deseja entrar na parte de exportação através da lei de Macor, a vantagem de 70% da energia mais barata, então isso impacta muito grande na indústria e sem imposto no Brasil você paga a conta de luz e ainda vem imposto em cima da conta de luz, são oportunidades de negócio seguida vai vir a questão de infraestrutura de investimento vamos falar também da hidrovia Tietê Paraná da questão das reclusas nós vamos ter o Tercio Casemiro que foi presidente da CODESP mas também foi responsável na questão de hidrovia do estado de São Paulo e o Dr. Roberto Caldas vai falar sobre as PPPs e como fazer esse investimento para darmos continuidade nas hidrovias entre o Tietê Paraná e com isso possibilitando dessa maneira a logística de escolação de produção entre os dois países com custo muito menor o Tietê já é para quem não sabe na verdade se você for ali um pouco mais para o interior de São Paulo pegar ali a região centro-oeste pegar Bauru Barra Bonita o Tietê é totalmente navegável e ali passam balsas com produtos com diversos equipamentos inclusive pesados que transitam ali via fluvial que acabam reduzindo bastante o custo mas a hidrovia é um transporte fantástico economicamente viável bem melhor do que o transporte rodoviário então é um custo que poderia ser reduzido em muito então investimento entre os dois países através de parcerias por privada por exemplo investimento em fundos europeus investimento então acho que seria fantástico abordarmos esse assunto e também tentar dar um fôlego nessa questão que está um pouquinho parada dando continuidade no painel 9 vai falar de tecnologias entre Brasil e Paraguai a questão tecnológica que é um dos carro-chefe para esse evento de cabo de transmissão de internet e hoje em dia sem internet nós não poderíamos nem estar fazendo essa live aqui hoje então quer dizer o mundo cada vez mais globalizado tecnológico essa questão tecnológica é importantíssima dando procedimento no painel 10 vai ter sobre a questão ambiental o desenvolvimento tentável ODS Paraguai na agenda 2020 2030 quer dizer então vamos ter palestrantes do Brasil do Paraguai doutora Rosa Ramos que é da Fiesp pelo lado brasileiro vai dar o que está ocorrendo de novidade nessa questão o Paraguai também brilhantes palestrantes depois iremos finalizar com a questão turística Brasil e Paraguai além de Itaipu Paraguai tem muita coisa para nos oferecer o Brasil tem muita coisa para oferecer em termos de turismo então como é que fica turismo na pandemia pós pandemia então será abordado nessa questão e como poderá se desenvolver aumento do turismo entre Brasil e Paraguai então vai ser muito bacana esse painel como especialistas do Brasil e especialistas do Paraguai e encerrando com o embaixador Luiz Fernando Ávalo que vai encerrar depois dando suas considerações finais sobre ele então é um evento fantástico eu acho que vai ser um aprendizado mais os dias doutor nós não falamos os dias dois dias dia 16 e 17 eu acho que vai ser todos vão sair ganhando com esse evento e a parceria eu espero que dê continuidade após o evento também eu acho que vamos trabalhar para isso também vamos deixa eu tentar só fazer uma pergunta que ficou aqui para mim eu gostaria de perguntar para o doutor Richard e também para o embaixador aonde que o advogado entra tanto o advogado brasileiro como o advogado paraguaio aonde que eles entram em todas essas relações comerciais porque isso que eu acho que é o grande mote do evento a gente demonstrar para a comunidade jurídica não só para a comunidade jurídica mas para todos mas principalmente através da ordem trazer a comunidade jurídica para que eles entendam que um grande mercado se abre dentro do direito internacional para os dois lados a gente vai ter uma série de coisas aí falem para mim doutor Richard fala para a gente o que vocês acham olha, as relações bilaterais de Brasil Mercosul são importantíssimas tanto na parte de contratos até uma simples relação de alimentos vamos supor uma pensão alimentícia que envolva a questão de menor então essa na parte pública direito público também a ideia desse evento é tentar esclarecer também em relação a essas questões então através de juristas nós vamos dar os dois lados da situação hoje e tentar melhorarmos de uma certa maneira dentro dessa relação fica cada vez mais as pessoas ter esse conhecimento de como poder atuar dos dois lados então essa relação bilateral tende a crescer cada vez mais com a globalização e a ideia é facilitar essas relações eu acho que essa que é o grande oportunidade para a questão jurídica para os advogados tanto do Brasil quanto do Paraguai Embaixador sua opinião por favor com relação a esse estreitamento jurídico Brasil-Paraguai é muito importante eu acho que os abogados do Brasil e mesmo do Paraguai porque também nós pedimos o apoio do colégio do abogado do Paraguai e vamos fazer uma propaganda se você tem vínculo com eles por favor você pode enviar no flyer que já fizemos ontem estou em contato com o seu presidente o Dr. Manuel Rigueira para tentar também conectar os abogados dos paraguaios mas a questão para nós é uma questão é a sua pergunta muito importante é uma questão transversal nós vemos a participação dos abogados dentro dos temas dos panéis quase todos por exemplo na questão comercial a principal uma das principais investimentos do Brasil no Paraguai é do sector da carne aí temos uma empresa que se chama Minerva que comprou um frigorífico que produz e processa carne muito importante que se chama Atena Atena Minerva é no nome brasileiro nós vamos apresentar brevemente um caso de éxito do CEO de Atena dentro de um dos panéis ele vai falar do éxito do investimento brasileiro no Paraguai mas a história que está detrás backstage como diz é que o contrato de estabelecimento é sempre judírico há uma abogada que também é nossa amiga a doutora Flávia que é assessora jurídica de Atena que ela preferiu que o chefe o CEO participe mas é um claro exemplo da participação dos abogados dentro do sistema de investimentos sempre mesmo se os abogados os bufetes os membros têm interesses eles mesmos de fazer investimentos no Paraguai e nós estamos aqui para facilitar as coisas porque realmente o campo dos investimentos é muito amplio com as facilidades que tem para ir e o custo que já falou o custo muito baixo que já falou o Dr. Richard dentro da questão social nós esperamos saber vamos a plantear seguramente algumas interrogantes de saber se existem grupos membros da OAB em São Paulo principalmente que possam nos ajudar a uma melhor organização dos grupos dos paraguaios que estão aqui segundo sua atividade estamos falando com o Dr. Fabio para apresentar algumas opções de fundações de algumas sociedades privadas ou mesmo cooperativas existem grupos de abogados que podem estudiar a possibilidade de nos ajudar nesse processo de formalização de uma estrutura jurídica é muito importante porque necessitamos sacar da precariedade os paraguaios que estão aqui trabalhando é uma preocupação constante aí outro exemplo de como o factor jurídico pode ajudar no setor social dentro da situação general de carácter jurídico policial etc é sempre importante você vai ter a possibilidade de escutar a palestra da ministra da infância e adolescência Teresa Martínez guardar os contatos com alta autoridade é sempre importante também vai falar a ministra executiva da Secretaria Nacional Antidrogas pessoalmente são secretarias que tem temas muito importantes é muito importante conhecer tudo o que está detrás para os abogados da da jurisdicção penal conhecer melhor tenendo em conta a naturaleza transnacional dos principais delitos e crímenes é uma possibilidade muito importante para os abogados são alguns exemplos mas não todos também os abogados tenho entendido como o Paraguai atua quando tem umas oficinas muito grandes como conselheiros dos grupos comerciais que buscam investimentos esta oportunidade nós temos para oferecer possibilidade de investimento dentro do setor muito importante um setor que tem muito problema no Paraguai é o setor do transporte terrestre transporte terrestre de passageiros urbanos e a proximidade da capital das regiões do departamento central é uma questão a resolver nós esperamos que alguns abogados que tem relações com empresas de transporte brasileiras ou fabricantes das carrocerias Marco Polo Caio etc participar no processo da criação de novas empresas de transporte e detrás disso tem toda atividade que interessa muito os abogados são alguns exemplos muito claros básicos da importância deste seminário o que concierne no interesse na prática dos abogados agradeço demais a sua presença aqui a sua equipe aqui principalmente o prestígio de estar aqui conosco agradeço demais um grande abraço a todos os nossos amigos paraguais eu tenho muitos amigos paraguais eu tenho muitos amigos que são advogados no Paraguai e também no Brasil existe aí uma interação muito bacana nesse sentido doutor Richard muito obrigado de novo por estar aqui conosco é um prazer imenso tê-lo aqui o senhor sabe disso já falei isso muitas vezes não me canso de repetir porque realmente eu gosto muito da sua presença e principalmente do conteúdo que acaba agregando sempre ao canal agradeço estou muito agradecido estou disponível quando você quiser para tocar mais detalhes os temas deste panel e organizar alguns temas de futuros panéis quem disse que não podemos ter uma segunda oportunidade desde já muito agradecido por esta oportunidade eu que agradeço doutor Richard eu que agradeço e vamos dar continuidade no evento dia 16 17 todos estaremos juntos se Deus quiser nesse evento que eu acho que vai ser uma grande oportunidade para todos amém que assim seja muito obrigado a vocês quem não se inscreveu no evento nós vamos deixar o link para inscrição aqui quem tiver interesse assista de qualquer jeito vai ficar no no youtube também o link né doutor nós vamos deixar também o link do evento depois de gravado no youtube quem tiver interesse só entrar e assistir posteriormente grande abraço a todos fiquem com Deus obrigado obrigado tchau 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 tchau